Carnaval de Salvador. Oferecimento Governo do Estado. Bahia, aqui é trabalho. Carnaval de Salvador. Carnaval de Salvador. Carnaval de Salvador. Carnaval de Salvador. Com os olhos de guia, estragada, não vou cantar uma festa, só me pagando, eu sei! Carnaval de Salvador. Oferecimento Governo do Estado. Bahia, aqui é trabalho.